Fala pessoal do canal Vida no Sertão Mais um videozinho pra vocês aí Galera, eu botei um milhozinho aqui pra as ovelhas deixar eu filmar elas aqui Enquanto eu falo pra vocês da venda dos animais que eu fiz no domingo passado Era pra eu ter filmado os animais, mas o comprador chegou cedo Acabei negociando e não filmei, mas vou mostrar pra vocês nas fotos deles aí, tá? São dois machinhos que nasceram aqui Esse aí tinha cerca de 20kg E vendia 8 reais o quilo vivo Então saiu por 160 reais esse animalzinho que vocês estão vendo aí na tela Tá bom? E esse outro macho também que nasceu Aqui também Pesava 28kg E um total aí de 224 reais, né? A 8 reais o quilo Totalizando aí galera Foi 48kg aí Esses dois machinhos nascidos aqui Animais novos Ele levou o branco aí pra O criador comprou o branco pra Pra juntar com as fêmeas que ele tinha lá E o pretinho ele falou que ia engordar Pra fazer a terminação dele aí pra Consumo Então pessoal Esses dois animais da folta aí Foi os dois primeiros animais que Que eu vendi Já nascidos aqui no sítio, tá? Teve outros animais que nasceram anteriores Anteriores a esse Como esse carneiro maior aqui E essa fêmea também aqui Que é a minha primeira A primeira Primeiro animal que nasceu aqui no sítio, tá? Então Os dois primeiros que eu vendi Que nasceram aqui Foi esses dois mais novos aí da foto Que eu mostrei pra vocês Porque A fêmea eu não vendi Óbvio, né? Pra ficar como matriz Pra utilizar como matriz E esse macho aqui Que nasceu grande Eu deixei aí pra Virar o reprodutor Teve vários nascimentos De animais machos aqui Então Eu fiz a venda desses dois aí Pra tá ficando com mais fêmeas, né? Com mais matrizes Ó, você pode ver que eu já soltei O borreguinho aqui Soltei os dois borreguinhos novos Que nasceram recente aqui Os mais novos Já tão junto com os outros aqui Tá? Esse aqui, ó Foi o último que eu pisei pra vocês aí Ele tem menos de dois meses Tá bem desenvolvido E soltei ele aqui Junto com os outros Já pra ir acostumando Com a roça grande, né? Já tá acostumando Pastar lá na roça E as demais ovelhas Estão por aqui Então, galera Foi pra mostrar pra vocês As duas vendas Que eu fiz aqui Quanto é que tá o animal Na nossa região Aproveita, se inscreve E já deixa um likezinho No canal aí Tá bom? Eu sempre tô gostando Conteúdo aí Relacionado à criação De ovinos e caprinos E nossa lida Aqui no sertão Foram os dois animais Que eu vendi aqui Pra não ficar com tanto macho Aqui na criação, né? E agora no período da seca O consumo de ração é grande Então Eu preferi vender Esses dois machos aí Pra tá alimentando Os demais animais aí Com reforço de ração Beleza, galera? Foi mais um vídeo pro canal Aproveita, se inscreva Já deixa um likezinho aí Pra não perder nenhum conteúdo aí E até o próximo vídeo, galera Valeu!